Quero aqui, repercutindo as palavras do meu querido colega Cabo Gilberto, dizer que o que está acontecendo contra nós dois, deputado Cabo Gilberto e eu, chamados a depor diante de um delegado da Polícia Federal, o que não pretendo, aliás, fazer porque a Constituição me garante a inviolabilidade de todas as minhas opiniões, palavras e votos professadas aqui nessa tribuna. Quero dizer que o que está acontecendo conosco, não um ataque a nós dois, não, é um ataque à democracia e a este Parlamento. Senhor presidente, deputado Sócrates Cavalcante, agradeço pela solidariedade expressada por vossa excelência a mim, ao deputado Cabo Gilberto e à democracia brasileira. Eu dizia mais cedo, na Comissão de Segurança Pública, presidida pelo nosso querido deputado Alberto Fraga. Eu dizia lá que a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos existe, no mínimo, desde 1689 na história mundial. E no Brasil, independente em 1822, já em 1824, na nossa primeira Constituição, encontrava-se lá a inviolabilidade por opinião, palavras e votos. E agora, o ministro supremo do Tribunal Federal, Flávio Dino, decide abrir inquérito por provocação da Polícia Federal do Lula, aparelhado contra nós dois, deputado Cabo Gilberto, por termos feito, sabe o quê? Exercido o nosso trabalho parlamentar. Porque nós denunciamos abuso de autoridade dentro da Polícia Federal. Nós denunciamos aqui dessa tribuna, cumprindo com o nosso dever, um policial que está agindo à margem da lei, ilegalmente fazendo relatórios que mantêm pessoas inocentes presas, como foi o caso de Felipe Martins por seis meses. E em vez de investigar as denúncias que nós estamos fazendo, a Polícia Federal do Lula decidiu representar contra nós dois. Ou seja, investiga-se o denunciante e não a denúncia feita contra o denunciado. Isso é uma vergonha e é inconstitucional. Por isso, senhor presidente, agradeço a solidariedade de todos os colegas desta Casa que já vieram ao meu encontro e de tantas entidades do meu Estado e do Brasil que estão se manifestando. Chega! Chega! De o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula atacarem a democracia, atacarem este Parlamento, atacarem o Congresso Nacional. É hora, aliás, já passa dela, de darmos a resposta que os abusadores merecem. Chega! 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 Minha solidariedade ao deputado Cabo Gilberto e a esta Casa que está sendo atacada neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.